Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando o Desenoticias. Veja agora os destaques dessa edição. Outubro Rosa na Câmara Municipal. Festival do Sorvete em Foz. Encontro de secretários da Educação. O Desenoticias já está no ar. A prevenção contra o câncer de mama foi debatida em Câmara Municipal na última segunda-feira. O fotodocumentário dos alunos da UDC foi exposto durante a audiência e ficará até a próxima semana. As fotos mostram mulheres que superaram o câncer, motivando outras a realizar um exame preventivo e a não deixar que a vida pare. As atividades do mês Outubro Rosa não param. Na tarde deste dia 9, a audiência Pense Rosa, em prol da informação sobre todo o movimento e também sobre o câncer de mama, foi realizada. E quem falou um pouquinho mais sobre o evento foi a vereadora Nancy. Tem uma lei em 2011 que justamente é para que aconteça sempre esse mês de Outubro, lembrar-se do câncer de mama. Aliás, não só no mês de Outubro, mas o ano inteiro. Então hoje nós estamos aqui com a palestrante, a doutora Tânia, que já veio em outras vezes e trouxe aqui o chaveiro da vida, que vai ser muito importante as mulheres terem o contato com esse chaveiro através de três bolinhas. O início do câncer, o meio e depois a agressividade e depois aparece um coração que é a luta. A exposição No Peito Só Alegria, que estava na Fundação Cultural, passou para a Câmara Municipal, abrilhantando ainda mais a solenidade. Ele trabalha conosco aqui na Câmara, uma pessoa maravilhosa. Já fez exposição na Fundação Cultural e agora está aqui. Já tem inclusive mãezinhas que passaram por esses problemas todos que estão aqui e já estão bem melhor. Então a gente está muito feliz de ele estar tendo a expor esses trabalhos fantásticos aqui. Poderosas! E vivas poderosas de Paz e Vasco! As crianças que recebem atendimento no CAIC do Porto Meira participaram de uma tarde de entretenimento junto ao UPB, entidade que une policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, agentes penitenciários estaduais e as guardas municipais. As crianças assistiram palestras e conheceram os cães de faro. Além do algodão doce, pipoca, picolés e cachorro quente, a entidade disponibilizou diversos brinquedos e artistas que pintaram os rostos da criançada. Foi uma tarde de diversão e lazer para todos. Vamos acompanhar agora como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado aqui na fronteira a R$ 3,17 na compra e a R$ 3,50 na venda. O euro está a R$ 3,60 na compra e a R$ 3,95 na venda. Já o peso a R$ 0,16 na compra e a R$ 0,20 na venda. Com o real você compra R$ 1.800 guaranis e R$ 1.700 guaranis equivalem a R$ 1 real. A seguir, palestras para auxílio aos educadores. R$ 1.800 guaranis. 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 R$ 1.800 guaranis.